Música Aqui nesse prédio, construído no bairro Jardim das Exposições, será um centro de referência de apoio aos postos de saúde em todo o município de Ponta Porã. A Clínica da Mulher. Nós vamos tratar da mulher desde o início da gravidez até a pediatria. Gravidez de risco, cuidar das crianças, é uma saúde melhor para todos. Nós iremos criar aqui nesse espaço mais um centro de especialidades em Ponta Porã. Será um centro onde teremos obstetras, pediatras, psicólogos, enfim, uma equipe inteira de especialidades para poder trazer mais saúde para essa região da cidade. Música Estamos investindo 19 milhões de reais na saúde para cuidar melhor de você. Música